Quando nos conhecemos Foi tudo tão lindo, meu bem Até os anjos do céu Disseram amém Nosso romance nasceu Com muita paixão Sentiu amor cavalgar No meu coração Agora que tenho você Meu bem a meu lado Não existe tristeza dentro de mim Quanto mais nós nos amamos Fico apaixonado Sinto que o nosso amor Toda mais terá fim Em nosso mundo de sonho E felicidade Vivemos um para o outro Com sinceridade Ninguém vai nos separar Amamos iguais Somos a fonte do amor E nada E nada Desfaz Agora que tenho você Meu bem A meu lado Não existe tristeza Dentro de mim Quanto mais nós nos amamos Fico apaixonado Sinto que o nosso amor Jamais terá fim Sinto que o nosso amor Jamais terá fim Música Música Música